Fala pessoal tudo bem com vocês fazendo mais um vídeo aqui nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem desconectar o aparelho bluetooth aqui no seu Galaxy Tab A7 Lite para você estar fazendo esse processo vamos lá, primeiramente você vem acesse suas configurações, eu vou estar pegando aqui esse fone de ouvido e vou estar utilizando ele, então a gente vai tirar ele aqui certo, depois a gente tirar, vamos deixar ele bem aqui, vamos vir na opção do bluetooth tá, vamos ativar o bluetooth e vamos procurar por esse fone certo, aí encontramos aqui, vamos parear com ele após a gente parear, para a gente fazer o processo para estar desconectando é muito simples, a gente vai clicar nessa engrenagem aqui do canto clicar nessa engrenagem, por exemplo, estou utilizando o fone, não quero mais utilizar vou desconectar ele, então eu venho, clico aqui nessa engrenagem e venho na opção de desconectar certo, clico uma vez, pronto, já foi desconectado aí eu posso clicar de novo depois para conectar, mas o processo é esse, vou deixar esse vídeo por aqui não esquece de deixar aquele like, até a próxima, valeu e tchau pessoal